Barra Sabão de barra eu nunca vi isso não Eu já vi a minha parte Mas que esse tantinho de água? O ar só sai aqui Ô Vanessa Vai dar, tu vai esfregando assim ó Não lava direitinho Não tem piolho, seus covos aqui não é da roça não Não é de onde? O ar não tem piolho, só o covo da roça tem piolho Essa é verdade Essa aqui não vem Não é comer não